Nós já temos confirmado a participação nas urnas, a votação dos candidatos à presidência da República. O candidato à reeleição pelo Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro, chegou para votar na Vila Militar da Zona Oeste do Rio de Janeiro, isso por volta de 8h50 da manhã de hoje. Antes de votar, Bolsonaro cumprimentou alguns apoiadores que passavam pelo local e depois parou para falar com a imprensa. Ciro Gomes votou também na manhã de hoje, ele que vota lá em Fortaleza, no Ceará. Ele chegou por volta de 10h40 da manhã e estava acompanhado de familiares e aliados políticos. Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, também votou na manhã de hoje na Escola Estadual, o doutor João Firmino Corrêa de Araújo, em São Bernardo do Campos, lá em São Paulo.